Boa tarde, então, internacionalistas. Nossa aula número 3 de História das Relações Internacionais B. O tema da aula é Guerra Civil Norte-Americana. Como todo início de aula, eu faço uma sugestão literária. E hoje, um clássico da literatura inversal, um clássico da literatura norte-americana, ou estadunidense, se vocês preferirem, que é o livro de Harper Lee, O Sol é para Todos. Esse livro, segundo alguns estudiosos, é considerado um dos maiores clássicos da literatura norte-americana, da literatura universal, um dos grandes livros de história de língua inglesa. Há um estudo que também foi feito, que lá nos Estados Unidos, é claro, que depois da Bíblia deveria ser um livro a ser lido por todos antes de morrer. Vocês devem já, não sei se todos já leram, ou se já conhecem um pouco da história. Fala de preconceito, fala de racismo, fala de injustiça. São temas que são atemporais na história da humanidade. E eu acho que é um livro fantástico para ser lido, relido, todos os anos. Eu acho que é um livro impecável do ponto de vista humano. Então, hoje, a indicação literária, Harper Lee, O Sol é para Todos. O título em português ficou melhor que o título em inglês, para chamar a atenção também. Bom, pessoal, depois dessa dica literária da aula de hoje, a aula número 3, História das Relações Internacionais, B, Guerra Civil Norte-Americana, que é o tema da aula de hoje, eu queria, então, passar para o segundo ponto, que também é uma tradição na minha disciplina, que são as observações iniciais. Só que, para começo de conversa, dizendo em termos de observações iniciais, eu queria fazer uma pergunta para a turma, e eu vou querer ouvi-los, pelo menos uns 4, 5 alunos ou alunas, em relação a essa pergunta que faria a partir de agora. Mas, antes, eu faço uma breve fala, uma fala de 30 segundos. Até então, em História das Relações Internacionais A, e agora em História das Relações Internacionais B, nós tratamos sobre as potências europeias. Vocês devem se lembrar que História das Relações Internacionais A, nós fizemos uma distinção lá no primeiro capítulo, no livro do Paul Kennedy, de Ascensão, que era das grandes potências, quando ele faz uma comparação entre as civilizações e a civilização ocidental. E ele justifica vantagens e desvantagens porque houve a ascensão do mundo ocidental. Vocês devem se lembrar que, até o primeiro capítulo, o título é Ascensão do Mundo Ocidental. Pois bem, discutimos, praticamente, em História das Relações Internacionais A, período moderno, praticamente sobre a civilização europeia, sobre a civilização ocidental. Falamos sobre a ascensão do mundo ocidental, falamos sobre as revoluções liberais, falamos sobre a questão também do absolutismo. Encerramos a disciplina tratando a respeito das guerras napoleônicas. Iniciamos essa disciplina de História das Relações Internacionais B falando a respeito do Conselho Europeu, ou do Congresso de Viena, de 1814 a 1815. Falamos, na semana passada, a respeito da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Lembram-se? E hoje vamos iniciar a falar sobre a Guerra Civil Americana. A pergunta que não quer calar. Por que estudar a Guerra Civil Norte-Americana em História das Relações Internacionais B? Em História das Relações Internacionais Contemporâneas? Qual a importância de se estudar a Guerra Civil Norte-Americana? Porque, até então, como eu acabei de dizer, as potências europeias são as potências que, praticamente, determinam os rumos do mundo, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista estratégico, e, principalmente, do ponto de vista econômico. Por que estudar, então, a Guerra Civil Norte-Americana? Como que vocês justificariam o estudo, hoje, nessa aula número 13, a respeito da Guerra Civil Norte-Americana? Gostaria de ouvir quatro, cinco alunos ou alunas a respeito disso. Quais respostas vocês dariam em relação a esse questionamento? Depois eu prosseguiria trabalhando em cima das suas respostas e, em seguida, falar mais algumas observações iniciais. Vamos lá. Quem gostaria de iniciar dizendo uma razão e explicando o porquê? Não, vamos lá. Quem que vai falar? Ninguém vai falar nada. Não? A Guerra Civil Norte-Americana, em termos militares, foi um dos primeiros conflitos modernos, inclusive, usando equipamento, táticas e trazendo contextos que viriam a se repetir nas guerras mundiais. Perfeito, João. Foi perfeito sua análise muito bem. Iniciou muito bem essa resposta. E eu complementaria mais, então, João. A Guerra Civil Norte-Americana, então, ela é preceptora das duas guerras mundiais. Ou seja, ela antecipou muitas das características das duas guerras mundiais do século XX, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Isso, João e pessoal, tanto em termos de perdas humanas quanto também em perdas materiais. Então, a gente poderia imandar com a fala do João, ela é preceptora das duas guerras mundiais do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a gente poderia colocar agora mais um termo sofisticado. Ela é uma guerra total e ela é uma guerra totalmente industrializada. Tudo bem? Então, João Nino, preceptora das duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é uma guerra total e é uma guerra industrializada. Não se esqueçam, caso vocês ainda não tenham escrito, ou inserir no diário a respeito do que podemos considerar, classificar como uma guerra total. Tudo bem? O que é considerado uma guerra total, o que é uma guerra localizada. Esses termos são termos muito ligados à nossa área, principalmente à área de geopolítica, à área de geossegurança, de segurança internacional. Então, é interessante que vocês também pesquisem a respeito do que é uma guerra total, é uma guerra totalmente industrializada, que foi a Guerra Civil Norte-Americana, tanto em termos de perdas humanas, quanto também em termos de perdas materiais. Vamos lá. Mais voluntários ou voluntárias, a possível resposta em relação a essa pergunta. Com a vitória do Norte, houve a abolição da escravidão no território americano, e como o senhor já citou, como foi uma guerra muito industrializada, acabou ascendendo, de certa forma, uma economia industrial nos Estados Unidos, que futuramente acabou, enfim, virando potência. Excelente, Jordana. Então, também complementaria a sua fala, que é muito bem dita. Os Estados... Só um minuto. Os Estados Unidos, então, ao sair... O Norte, ao sair vitorioso em relação... Ou seja, a União, ao sair vitoriosa em relação à confederação, e dessa forma, os Estados Unidos saem muito fortalecidos. Então, pessoal, a partir de 1865 até 1918, os Estados Unidos vão ter um desenvolvimento, um apoio industrial muito grande, e os Estados Unidos, de 1865 a 1918, ou seja, até o final da Primeira Guerra Mundial, vão se tornar uma grande potência econômica, uma grande potência militar, uma grande potência política. Tudo bem, Jordana e pessoal? Então, esses elementos estão ligados a essa fala muito bem dita pela Jordana em relação a essa vitória desse projeto do Norte, em relação... Ou melhor, da União em relação aos confederados, torna os Estados Unidos esse projeto industrial muito fortalecido. Em 1865, pessoal, é um turning point. Acaba a guerra e, de fato, os Estados Unidos começam a ter um apogeu, uma revolução industrial muito acentuada. Então, vai haver um progresso econômico, um progresso tecnológico, e ela vai entrar, pessoal, no hall das grandes potências de todo o mundo. Tudo bem? Mas, pessoal, ela só vai ser reconhecida, vista e reconhecida como uma grande potência ao final da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Já fazendo, então, um link em relação ao tema da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já poderiam exercer um certo domínio, uma certa hegemonia já ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas foi uma escolha do Partido Republicano, quando derrota o presidente Wilson, optar por um isolacionismo, que os europeus cuidassem de seus próprios assuntos. Então, houve uma abstenção em relação aos assuntos europeus, e houve uma preocupação no isolacionismo em relação ao resto do mundo, principalmente no que tange à Europa. Muito bem, acho que esses dois pontos, tanto levantados pelo João e o Jordana, foram aspectos bastante destacados. Mais três voluntários ou voluntários poderiam responder a respeito disso, dessa pergunta? Pode, senhor. Pode, por favor, José. Senhor, eu vou dar uma uma indagada capciosa, até, para o senhor, que é assim, quando a gente, quando o senhor colocou que nós estudamos a guerra civil-americana, eu até fiquei um pouco, eu até estranhei um pouco, mas na história das relações internacionais, então, falando de conflitos puramente entre dois estados distintos, sabe? Pode até classificar a questão da confederação e tal, mas, tipo assim, não uma guerra naturalmente interna, da guerra dos Estados Unidos, sabe? E daí, um dos motivos, aí vem a minha resposta à sua pergunta, um dos motivos que nós estudamos a guerra civil-americana, não é pelo fato dos Estados Unidos serem uma superpotência, ou terem sido nada uma superpotência, então, para te entender o fato, tipo assim, para te entender até a formação política daquele estado e as decisões posteriores dele enquanto superpotência, nós temos que entender a guerra civil-americana, porque, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos não tenham sido a grande potência, você é a Inglaterra, a grande potência, sabe? Então, a gente teria o mesmo estudo da guerra civil-americana ou a gente estudaria um pouco mais a história da Inglaterra? Se a China fosse a grande superpotência atualmente, nós estudaríamos a guerra civil-americana ou nós estudaríamos todos os conflitos imperiais da China? Essa é a indagação. É, eu acho que você também foi muito feliz na sua pergunta capriciosa e na sua observação. De fato, os Estados Unidos, como eu fui fazendo um link com a resposta da Jordana, se torna, de 1865 a 1918, uma potência econômica, uma potência militar e uma potência política. E muitos autores, principalmente das relações internacionais, e grande parte também dos historiadores, já políticos também, que estão concatenados na nossa área de relações internacionais, eles dizem que foi graças ao conflito civil que os Estados Unidos se tornou o que é ou se tornou o que são. Então, de fato, a guerra civil foi a vitória de um projeto em detrimento do outro é que tomou os Estados Unidos o que são. Então, a sua resposta está ligada a essa particularidade, está ligada a esse fato. Então, a guerra civil foi o que, de fato, vai mobilizar capital, pessoas e diversos aspectos da sociedade norte-americana se tornarem a grande potência ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, é muito graças ao conflito, a esse confronto da guerra civil norte-americana, com a vitória de um projeto que vai ser bem consolidado ao longo do século XIX, é que tornou os Estados Unidos um diferencial. E, José, aí, pessoal, em 1865, as tropas da União já tinham, em termos de contingente, um milhão de soldados mobilizados. Um milhão de soldados mobilizados. Então, para muitos analistas militares, de fato, em 1865, é claro, depois, essa tropa desmobilizada, mas foi o maior contingente até então levantado por um exército do período. Não esquecer que foi de 1861 a 1865. Vocês devem se lembrar que na Guerra da Crimeia, que aconteceu na década anterior, os russos já tinham praticamente 800 mil soldados. As tropas da União conseguiram levantar um milhão de soldados. eram a maior nação militar naquele período de 1865, que é um dado estarredecedor. Um outro elemento, que às vezes é ignorado nas análises de batalhas, táticas, estratégicas e também a parte logística, às vezes a parte logística é um pouco ignorada também nos estudos militares. E é um elemento muito importante, muito importante e deve ser levado em consideração. Não sei se vocês sabiam, provavelmente sim, as tropas da União até hoje em confrontos militares na história do mundo foi a tropa mais bem alimentada, a tropa mais bem alimentada em termos de guerras da história de todo mundo. Então, é um elemento motivacional muito importante. Você ter uma tropa muito bem alimentada e com tanto em relação ao calor em relação ao frio e muito bem abastecida, que foi uma característica das tropas da União foi um elemento diferencial em relação a outros conflitos quando são analisados em diversas diferentes perspectivas essa questão. Então, ela era muito bem municiada, muito bem abastecida e principalmente muito bem alimentada. O que o Digo é uma batalha que nós vamos analisar mais à frente, a Segunda Guerra Mundial é a batalha de Stalingrado, a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial onde tropas alemanas e tropas soviéticas praticamente devoravam ratos, gatos, os cachorros, os cavalos para tentarem se manterem vivos em temperaturas abaixo dos 25, dos 30 graus. Então, foi uma guerra totalmente fora do normal, do comum, do ordinário de uma guerra. Pessoal, alguém, algum mais, outro voluntário? Vamos lá, Ana, por favor. eu estava pensando aqui, vou dar uma de José, vou dar uma indagada aqui, que com a vitória do Norte, como a Jordana falou, acabou a escravidão, mas começou um outro processo de segregação racial nos Estados Unidos e foi por causa desse processo que começou todo aquele movimento de Black Power, Black Panther e acabou movimentando mais movimentos, o Black Lives Matter, vida negra, eles importam aqui no Brasil, então acaba que a guerra civil americana também começou, entre aspas, esses movimentos contra a segregação racial, né? De fato, Ana, eu acho que esse é um aspecto também muito importante que você levanta, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, que a guerra civil pode ser analisada sobre uma perspectiva sociológica e sobre uma perspectiva geoestratégica, nós vamos analisar sobre essas duas perspectivas. Só que é interessante que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso, alguns movimentos conservadores dentro do próprio Estados Unidos dizem, ah, se foi um conflito entre classes sociais e se de fato acabou a escravidão, por que movimentos sociais ligados aos negros continuam ainda lutando? Isso é, porque essa injustiça já foi reparada na visão desses conservadores, então para esses conservadores os movimentos de direitos civis do Martin Luther King e do Malcolm X na década de 60 não se justificariam, seriam anacrônicos, então para esses conservadores também movimentos hoje do século XXI também não se justificariam, porque as reparações, se é que você me entende, pessoal, já teriam sido justificadas com o fim da escravidão, esse movimento que foi de fato liderado pelo presidente Abraham Lincoln. Até interessante que atribuiram uma frase do Lincoln que não foi dita por ele, ele diz que um reino dividido não subsistirá, ele não sobreviverá, ele dizia isso, mas essa frase é uma frase bíblica, mas normalmente atribuíram ao Lincoln essa frase, um reino dividido não subsistirá, tudo bem, vocês entendem, não sobreviverá. certo, Ana e pessoal? Mais alguma observação para a gente concluir, pessoal? Pedro, por favor. Sim, em relação a isso que o senhor estava comentando e que a Ana também trouxe em relação aos movimentos, em relação à questão racial, eu estava lendo outro dia um texto da Angela Davis em que ela comenta justamente sobre isso, em relação à guerra, que o norte, ele não necessariamente lutava de uma maneira como se fosse um ativista pela causa racial, mas eles viam aí uma oportunidade estratégica política para integrar toda essa população na máquina democrática, no que eles estavam construindo na construção dos Estados Unidos, então eles viam isso como uma maneira estratégica mesmo e não como algo, ah, eles merecem direitos porque eles são seres humanos, entende? Então, também acho bem importante isso. É, de fato, Pedro, e concordo com a Angela Davis, concordo contigo, sem sombra de dúvida, a maior parte da historiografia, até a gente poderia trabalhar naquelas duas linhas, de discurso oficial e oficioso, tinha a ideia de ser algo humanitário, de fato libertar os escravos, mas é claro, havia um projeto de unir a América através do capitalismo, entre outras particularidades que eu vou destacar daqui a pouco para vocês, a mobilização de capital, a mobilização também do ponto de vista industrial, tecnológico, então aqueles Estados Unidos do Sul não poderiam continuar existindo para existir, de fato, os Estados Unidos da América. Então, um projeto precisava predominar sobre o outro. Então, nós tínhamos um capitalismo industrial no norte, no sul, um capitalismo agrário. E veja, Pedro e pessoal, esse capitalismo agrário que tinha uma característica muito similar do capitalismo brasileiro durante o nosso processo de independência, principalmente durante o nosso império, tanto o primeiro e o segundo império. O capitalismo agrário que tem uma monocultura, uma pauta exportadora, voltada para o mercado internacional, e era praticamente essa característica desse capitalismo agrário, esse capitalismo dos Estados do Sul. Então, vigorou o quê? O capitalismo industrial, predominou o capitalismo industrial dos Estados do Norte sobre esses Estados do Sul. Então, imaginando aqui um cenário hipotético, imagina se os confederados tivessem vencido a guerra ou não tivessem sido derrotados pelos Estados do Norte. Nós teríamos, então, o Canadá, o México, mais os Estados Unidos do Sul, e talvez não teríamos também os Estados Unidos da América. Enfim, é um cenário bastante estranho de se ver a realidade, mas mudaria completamente a história mundial, eu imagino. Até ela comenta que eu achei bem interessante que, por exemplo, uma população enorme, escravizada, não fomenta um mercado interno. Então, como é que você vai desenvolver um capitalismo, principalmente industrial, dentro dos Estados Unidos se a maior parte da tua população, tipo uma grande parte, não compra? Sim, sem sombra de dúvida. Você não tem uma mão de obra salariada, porque se você não tem essa mão de obra salariada, ela não vai consumir. E, de fato, se você tem uma grande parte da população escravizada, o capitalismo não vigora, não predomina nessa característica. Então, havia uma necessidade, então, havia uma necessidade mais do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de colocar o capitalismo industrial em vigor, do que, de fato, há um sentimento, embora a gente não pode avaliar isso do ponto de vista psicológico, mas havia, sim, uma sobreposição de valores. Muito bem, pessoal, gostei muito das respostas, agradeço aos voluntários, que foram muito bem nas suas falas. Continua aqui, então, nas observações iniciais. Deixa eu ver aí o comentário da Jordana. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Ah, sim, tem bastante coisas que constroem cenários hipotéticos do que seria o mundo numa outra realidade, numa realidade paralela. É bem interessante quando a gente pensa sobre essas perspectivas, o que seria. Bom, pessoal, observações iniciais. A gente não pode esquecer que a Constituição americana de 1787 é que, de fato, prevaleceu o Estado, um Estado federativo. Então, a Constituição americana de 1787 tornou os Estados Unidos uma federação. E isso é uma inovação institucional do ponto de vista moderno, do ponto de vista contemporâneo. Até então, os Estados Unidos eram uma confederação, uma confederação das 13 colônias britânicas. Se tornou, então, a partir de 1787, uma federação. Eu acho interessante, pessoal, que vocês depois insiram no diário de vocês, no portfólio, a diferença entre o que é uma federação e o que é uma confederação. A gente não pode esquecer que uma confederação trata-se de Estados nacionais, Estados soberanos, que se subordinam a um Estado central. Se subordinam a um Estado central, mas eles mantêm uma certa autonomia. em uma federação, são estados, são entes, territoriais, autônomos, que também se sujeitam a um Estado central, a um Estado federal, a União. Então, esse é bastante importante, bastante pertinente, fazer essa diferenciação entre confederação e federação. Na confederação, trata-se de Estados nacionais ou Estados soberanos que se sujeitam a um Estado central. E já na federação, já tem essa característica, realmente, de entidades territoriais que mantêm uma certa autonomia, mas que se sujeitam a um poder central. E aí, pessoal, dito essa primeira observação, pedindo, então, gentilmente, que vocês façam uma pesquisa, e pesquise mais a fundo sobre o que é uma federação, o que é uma confederação, eu faço aqui também uma provocação. O Brasil também é uma república federativa. Só que é interessante quando a gente faz um comparativo do ponto de vista jurídico entre a federação norte-americana e a federação brasileira, é que o Brasil é uma federação centrípeta. O que significa ser uma federação centrípeta? Que há uma aproximação ao governo central, ou seja, o governo central, a União era mais forte. Há uma direção em relação a esse governo central que é mais forte. Já nos Estados Unidos, é uma federação centrífuga, o federalismo norte-americano é centrífugo, ou seja, eles se afastam do centro, eles se afastam desse poder central. Então, é muito interessante quando a gente faz esse comparativo do ponto de vista jurídico, entre o federalismo brasileiro e o federalismo norte-americano. Então, o federalismo norte-americano, ele se afasta do centro, ele se afasta desse poder central, ou seja, os entes federativos, eles têm muito maior autonomia, muito maior autonomia, já aqui no Brasil, o federalismo brasileiro é muito mais centrípeto, é a maior aproximação do governo central, é a maior concentração do poder central. a gente poderia, o que, pessoal, avaliar muito sobre a perspectiva do que, pessoal? Agora, atualmente, no caso da Covid, vocês devem estar acompanhando todos esses confrontos entre o governo central e os governos, os demais governos em todo o território nacional, que ficou muito clara essa ideia dos entes federativos. Então, é muito interessante quando a gente faz esse comparativo entre o federalismo norte-americano e o federalismo brasileiro, um é centrípeto e o outro centrípeto. Tudo bem, pessoal? Dito essas observações iniciais, eu acho que uma final, embora ela vai ser praticamente repetida e reiterada o tempo todo, é em virtude da guerra civil norte-americana que vai catapultar os Estados Unidos a se tornar uma grande nação militar, uma grande nação política e uma grande nação econômica no mundo. Então, 1865 vai ser um turning point para a história dos Estados Unidos Estados Unidos vai ser de fato vai ter um papel crucial, importantíssimo na história mundial a partir de então. Tudo bem? Dito essas observações iniciais, vocês me responderam muito bem em relação aos questionamentos. Vamos então para a apresentação do Prezi a partir de agora. Obrigada. já estão conseguindo visualizar, né, pessoal? Vamos lá, então. Então, eu vejo aqui, pessoal, observem o mapa, né, os Estados do Norte, uma grande parte dos Estados do Norte, então, um contingente populacional muito superior ao contingente populacional dos Estados do Sul, ou a gente poderia chamar mais precisamente de Estados Confederados, que desejaram se separar da União, né, e os Estados que ingressaram na União depois da Guerra de Secessão, né? Acho que ficou um pouco difícil de visualizar o tom da laranja, né, mas dá para notar essa ideia do ponto de vista geopolítico, principalmente de unir Norte, Sul e principalmente Leste e Oeste, que sempre foi algo muito importante na história, na mentalidade do povo norte-americano. Então, a necessidade de expansão para o Oeste e Norte-americano e fazer a notícia das 13 colônias britânicas se tornando o que são hoje 50 estados autônomos, independentes, que fazem parte dos Estados Unidos da América. Mas é interessante que temos aí essa configuração dos Estados do Norte, Estados do Sul, da União e os Confederados, depois dos Estados que fizeram parte mais adiante dos Estados Unidos, né? Alguns por compra, outros nem tanto por compra, né? Na realidade, ganharam Guerra do México, né? Então, foi assim que foram sendo anexados novos territórios e aumentando, então, e ilumindo o Pacífico e o Atlântico no território norte-americano. Mas, justificativa, pessoal, muito do ponto de vista geopolítico, de geossegurança. Que, de certa forma, se vocês forem fazer uma leitura, depois podem perguntar para o professor Guinter, que havia também por parte do Dom Pedro II de haver uma união entre Atlântico e Pacífico também, de aumentar o território brasileiro, de ter saída para os dois oceanos. Não sei se vocês já leram, já estudaram a respeito disso, né? A necessidade também de expansão do território brasileiro para ter saída também ao Pacífico, né? O que acabou não se concretizando, mas grande parte do nosso território brasileiro é o que tem abanhado pelo Oceano Atlântico, né? Certo? Vamos continuar, então, a apresentação. Aspectos iniciais. Como já tinha dito para vocês, é uma guerra total e industrializada, né? Ela foi precipitada das duas guerras mundiais, tanto em perdas humanas e em perdas materiais. Pessoal, é interessante porque é uma guerra total, pois ela, como a própria definição diz, ela mobiliza todos os recursos da sociedade para a guerra, né? E dá prioridade à guerra sobre outras necessidades, as outras necessidades dos chamados não combatentes. Então, esse elemento é muito importante. Quando a gente define de uma forma bastante simples o que significa uma guerra total, ela vai mobilizar todos os recursos da sociedade, ela vai mobilizar todos os recursos da sociedade e, de fato, vai dar prioridade à guerra sobre outras necessidades da população não combatente. Foi uma guerra totalmente industrializada, uma característica também que chama a atenção da guerra civil norte-americana, novos armamentos, como foi chamada a atenção pelo João, e, como já foi dito, em termos de perdas humanas e perdas materiais, que foi bastante significativo, ela foi preceptora também das duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. Bom, pessoal, eu achei importante trazer também como aspectos iniciais as vantagens do Sul e as vantagens do Norte no início da guerra. A guerra durou quatro anos, de 1861 a 1865. As vantagens do Sul, generais experientes, o Sul tinha generais experientes, até os generais eram muito superiores dos generais do Sul aos generais do Norte. A gente pode chamar a atenção disso e praticamente grande parte da literatura especializada na guerra civil-norte-americana destaca esse aspecto, que os generais do Sul eram muito mais bem preparados, muito mais experientes do que os generais do Norte. Outra questão relativa às vantagens do Sul é que o Sul lutava, praticamente, os campos de batalha, a maior parte da guerra civil-norte-americana ocorreu no Sul. E o que chama atenção nesse aspecto que está ligado à questão da motivação, aspecto psicológico da guerra, o Sul lutava pela sua própria identidade e lutava no seu próprio campo. Ou seja, eles conheciam o campo de batalha, os locais de batalha em relação ao Norte. Então, o primeiro elemento da vantagem do Sul foi os generais experientes e muito bem preparados. Segundo aspecto, já que grande parte da guerra acontece no Sul dos Estados Unidos, a maior parte dos campos de batalha acontecem no Sul dos Estados Unidos, ou seja, no campo da confederação, dos Estados da confederação, eles lutavam pela sua própria identidade e lutavam no seu próprio território. Até quando vocês lerem o famoso livro do Sul Tzu, A Arte da Guerra, ele destaca a respeito da necessidade de você conhecer muito bem o seu campo de batalha. Tudo bem? Pessoal, posso prosseguir? Um outro elemento que é destacado também pelo Paul Kennedy no livro A Ascensão e Que Era das Grandes Potências, ele diz o seguinte, que os homens brancos do Sul sabiam manejar bem as armas de fogo e também sabiam montar os cavalos. Então, no início do conflito, no início das primeiras batalhas da Guerra Civil-Norte-Americana, eles estavam muito mais bem preparados, muito mais bem engajados do que os soldados do Norte, que tiveram que praticamente ser preparados para esse conflito. Tudo bem, pessoal? Então, vou aqui resgatar e reiterar as vantagens do Sul. Primeiro, generais experientes, muito bem preparados, alguns autores dizem que eram muito melhores do que os próprios generais do Norte. A segunda questão, lutavam pela sua própria identidade e conheciam muito bem o território onde estavam confrontando as forças da União, isso falando, então, em relação ao Exército dos Confederados, e a questão dos homens brancos. Sabiam manejar para manejar armas de fogo e montaria. Então, isso deu uma certa vantagem nos primeiros dois anos em relação ao Sul. Claro, pessoal, o Sul tinha consciência de que quanto mais a guerra se prolongasse, pior ficava para ele, já que eles tinham necessidade de ter investimentos do Norte, depois, quando foi cortado esses suprimentos do Norte, já que estavam guerreando contra o Norte, eles precisavam de uma potência estrangeira, no caso, a Inglaterra, ou outras potências europeias. Então, eles dependiam muito do mercado internacional para continuar guerreando. Mas os generais do Sul tinham consciência, quanto mais a guerra prolongasse, menos vantagem eles teriam, à medida que a guerra se transcorresse. Tudo bem, pessoal? Um dado importante para destacar para vocês. Os generais do Sul acreditavam que também, embora a guerra prolongasse, o Norte teria vantagem à medida que o tempo decorresse, mas eles imaginavam que, à medida que a guerra prolongasse, o Norte poderia desistir. Alguns generais tinham, mais ou menos, essa ideia de que os assessores de Lincoln poderiam desistir da guerra entre Norte e Sul e eles aceitarem ou a autonomia desses entes federativos ou a própria independência dos estados da confederação. Era uma ideia que eles tinham, eles imaginavam que poderia acontecer, que poderia ocorrer. E, pessoal, o outro cenário que eles imaginavam, hipotético, os generais do Sul imaginavam que poderia acontecer, que a Inglaterra, a França, ou alguma outra potência europeia poderia vir em socorro dos estados da confederação. Uma loucura, por sinal, mas eles imaginavam que isso poderia acontecer, que eles poderiam contar com apoio inglês ou de alguma outra potência europeia em relação aos estados da confederação. Então, eles tinham essas duas ilusões. A primeira ilusão de imaginar que o Norte desistiria ou que abrisse mão das reivindicações que eles o faziam, então, manteriam essa autonomia ou respeitariam, coloco entre aspas, esse desejo do desejo do Sul de manter ainda esse capitalismo agrário, essa escravidão dos negros, e esse aspecto também que poderiam contar com o apoio das potências europeias. Os dois cenários, de fato, não se concretizaram. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Bom, pessoal, vantagens do Norte. O contingente populacional era muito superior ao Sul, a população do Norte era muito maior do que a população do Sul. Então, o contingente populacional, o fator populacional era um aspecto a ser pesado, a ser levado em consideração. Então, a superioridade populacional era um ponto muito importante a ser destacado. E os outros dois pontos que eu acho importante destacar, a capacidade industrial. muito superior à capacidade industrial do Sul. Então, isso também é um aspecto que poderia ser destacado em relação a vantagens do Norte em relação ao Sul. E, é claro, a gente não pode esquecer que são dois elementos que estão concatenados, que estão ligados à variável econômica. A capacidade industrial e a capacidade tecnológica. A capacidade industrial e a capacidade tecnológica. Então, produzir em menor espaço de tempo e produzir em maior escala do que o próprio adversário, do que o próprio inimigo. Então, esses são pontos de vantagem em relação ao Norte, em relação ao Sul. Então, ficou claro, pessoal, esses aspectos destacados e levantados de forma prioritária contra o Sul e Norte, com as vantagens do Sul e vantagens do Norte no início do conflito. Claro, na literatura especializada na Guerra Segundo-Norte-Americana, o Sul levou a vantagem nas primeiras batalhas, nas principais batalhas dos dois primeiros anos. Os soldados do Norte foram assim... Ah, claro, Gabriel, sem sombra de dúvida. A vantagem, então, é econômica, né, Gabriel, do Norte. A questão do fator industrial e do fator tecnológico. tecnológico, tá? Então, nesse sentido, Gabriel, eles produzem mais e menor espaço de tempo, certo? Então, eles produzem mais e menor espaço de tempo. E ainda há necessidade de criar invenções tecnológicas, né? A própria Guerra Segundo-Norte-Americana traz uma série de inovações em relação a armamentos, que vão ser tanto utilizados pelo Norte quanto também em relação ao Sul. A batalha não acontece só no campo terrestre, acontece também as batalhas navais. Então, destaca-se também a tecnologia, né, pessoal? É por isso também ser uma guerra total, a tecnologia industrial, a tecnologia de guerra que vão sendo aperfeiçoadas nesse conflito. Tudo bem? Bom, pessoal, achei interessante trazer para vocês a visão da Pesiquilo e a visão também do grande historiador do século XX, o Robson, a respeito também da Guerra Civil Norte-Americana. A Pesiquilo, no seu livro, ela diz o seguinte, até a tese de doutoramento da Pesiquilo, quando ela fala, ela faz todo um levantamento sobre a história dos Estados Unidos, mas ela trata a respeito da política externa norte-americana. A Pesiquilo diz o seguinte, que o confronto da Guerra Civil Norte-Americana matou muito mais estadunidenses do que outros conflitos. Vamos ver os dados, pessoal. Na Segunda Guerra Mundial, morreram mais ou menos 419 mil americanos. 419 mil americanos na Segunda Guerra Mundial. Na Guerra do Vietnã, o número está estimado em torno de 58 mil. Na Guerra do Afeganistão, foram 3 mil norte-americanos em 2001. Pessoal, esse número é muito abaixo dos mais de 600 mil que morreram na Guerra Civil Norte-Americana. Então, se a gente juntar esses 4 conflitos que houve envolvimento dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, invasão do Afeganistão, não se aproximaria do que morreram de norte-americanos na Guerra Civil Norte-Americana. Pessoal, o número está mais ou menos estimado em torno de 600 mil. Só que 400 mil ficaram feridos e mutilados. Ou seja, em torno de 1 milhão de norte-americanos que foram vítimas da Guerra Civil Norte-Americana. Então, vejam como que isso pesa na história, na mentalidade da população norte-americana, na Guerra Civil Norte-Americana. 600 mil mortos e mais de 400 mil feridos e mutilados. Em comparação com outras guerras que houve envolvimento dos Estados Unidos, pessoal. Hoje, pessoal, fiz uma pesquisa em relação a quantos morreram já de acordo com a Covid, nesse biene 2020-2021. Morreram 597 mil americanos. Ou seja, na Guerra Civil Norte-Americana morreram mais do que a própria Covid nesse biene 2020-2021. Mas é engraçado, não é engraçado, é irônico, morreram mais americanos do que juntando aqueles três conflitos. Eu falei quatro, três, né? A Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e Guerra do Afeganistão. Tudo bem, pessoal? E o Robson, claro, por ser um historiador marxista, ele diz assim, pessoal, que veio muito de encontro que o pessoal já tinha comentado. Foi graças à Guerra Civil Norte-Americana que houve a consolidação interna da hegemonia do norte capitalista. Então, houve consolidação interna da hegemonia norte capitalista. Então, foi o encerramento da guerra entre Norte e Sul, entre União e Confederação, que marcou a unificação da América sobre o capitalismo do norte. Então, na visão do Robson, vigorou, predominou o projeto do capitalismo do norte, desse capitalismo industrial, como já havia destacado para vocês, como já tinha sido dito também pelos alunos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro? Sim? Bom, pessoal, a gente não pode esquecer, como já foi chamada atenção também pelos alunos. Sim, deixa eu ver aqui, João, só um minuto. É, sim, ela destaca nesse aspecto, João. É claro, ela faz uma comparação, João, uma alusão mais às perdas humanas. Ela não destaca tanto às perdas materiais, mas ela se preocupa mais em fazer esse comparativo, João, em relação às perdas humanas e não tanto em relação às perdas materiais. Ela valoriza mais na análise dela as perdas humanas em comparação em relação a outros conflitos que houve envolvimento por parte dos Estados Unidos. Mas sem sombra de dúvida, João, como uma parte da região que foi mais devastada, que foi mais prejudicada, foi relativo ao sul, então vai haver um boom em desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, investimento muito forte da União em relação aos Estados do Sul, praticamente reconstruir toda aquela região. Por favor, Sabrina. Quantas pessoas que foram vítimas da Covid lá? Eu peguei esse número hoje, Sabrina, 597 mil, de acordo com a Joe Hopkins, University, ela mais ou menos que traz os dados em relação às perdas humanas, em relação à Covid, eu peguei hoje esse dado 597 mil, 597 mil, mas já está se aproximando de fato do número dos 600 mil, de fato, falta muito pouco. Pode colocar essa comparação no portfólio ou seria meio, talvez passe até do número dele? Ah, sim, conforme, Sabrina, na aula de hoje, sim, na aula de hoje, dia 7 de junho, seria esse número, mas é provável, Sabrina, que já vai ficar desatualizado para o final do semestre, provavelmente esse número será ultrapassado, será muito ultrapassado. Mas é interessante, é isso que se levantou, para mostrar como que um fenômeno atual, hoje, século XXI, vai ter um número de perdas superior ao que foi o número de perdas de soldados americanos, ou melhor, entre os combatentes da guerra civil norte-americana. A gente já pode fazer alusão em relação a esses dois fenômenos, fazendo um comparativo em termos de perdas humanas. Em perdas de humanas. E até você já me deu uma outra, outro insight, sabe o quê? Interessante, né? Você deve ter lido também como que os Estados Unidos, claro, não se aproximou de uma guerra civil, longe disso, mostrou como que a força das instituições democráticas dos Estados Unidos, a Suprema Corte e o próprio Congresso norte-americano. Mas ficou bem polarizado a sociedade norte-americana dos pró-Trump e os pró-democatas, né? Ou que não queriam, de fato, o Trump, né? E ficou, de fato, uma polarização muito acentuada, né? Muito acentuada. Veja que não conseguiram caçar, né? O Trump e não conseguiram, também, tirar os direitos políticos dele. Provavelmente, ele será o futuro candidato republicano numa próxima eleição, né? Então, é um elemento bastante interessante que a gente poderia comparar, né? Dois momentos de polarização na sociedade norte-americana, que foi a guerra civil, naquele contexto de 1861 a 65, e hoje, democratas e republicanos, mas, principalmente, chamando a atenção em relação ao Trump, e o número de perdas humanas da guerra civil norte-americana e, agora, as perdas humanas em relação à Covid, né? Covid-19, no século XXI. Muito bem. Pessoal, a guerra, do ponto de vista econômico, ela deve ser muito levada em consideração quando a gente faz análise da guerra civil norte-americana, como vocês disseram. Foi com a vitória do norte, pessoal, que, praticamente, liberou os constrangimentos que restavam para esse desenvolvimento. Havia necessidade, então, dos líderes do norte, personificados principalmente no Abraham Lincoln, de permitir, de permitir esse salto industrial. e foi graças, então, à derrota da Confederação dos Estados do Sul que foi possível liberar esses constrangimentos e impor essa efetivação desse salto industrial. Tudo bem, pessoal? Eu vou escrever ali, nesse espaço aqui, que eu gostaria que vocês reproduzissem isso no diário de vocês. Então, 1865, ou seja, o ano do fim da guerra, é um ano de profundas transformações organizacionais na economia e política. que vão permitir capitalizar recursos materiais humanos e tecnológicos disponíveis. Então, 1865, o ano de profundas transformações organizacionais na economia e política norte-americana, que vão permitir capitalizar os recursos materiais humanos e tecnológicos disponíveis. Pessoal, então, esse período de 1865 a 1918 é que vão catapultar os Estados Unidos a se tornar uma grande potência militar, econômica e política, pessoal. E, é claro, nesse período também vão ser concentrados grandes riquezas e corporações uma legislação pró-negócios individualista. não é, pessoal? Então, é nesse período também de 1865 a 1918, um saldo industrial, um guio tecnológico, um guio industrial e, é claro, grandes figuras de empresários norte-americanos, grandes corporações norte-americanas que vão crescer e se desenvolver nesse período. vai haver uma legislação pró-negócios e uma legislação extremamente pró-individualista. Pessoal, vai nascer a ideia que vocês já leram e cansaram de ler que aqui tenta se reproduzir no Brasil, a ideia de homem de negócios bem-sucedidos, né? A expressão, o mito do self-made man. Ah, é você investir, como é aquela frase que tem aquela brincadeira, virou um meme? Enquanto os outros dormem, você está trabalhando, vocês já vão ouvir essas bobagens, né? Então, essa ideia do mito self-made man, que então é aquele capitalista, individualista que vai lucrar, vai crescer, vai se desenvolver, né? E aí, uma série, né, pessoal, de capitalistas norte-americanos que vão ser reconhecidos nesse período, né? Professor, pois não? O senhor pode repetir, só, que a derrota da confederação, ela causou o quê para a união? É, a frase que eu usei, não sei se foi essa que você pediu para eu repetir, liberou os constrangimentos, né? Liberou os, era essa a frase? Liberou os constrangimentos que restavam para esse desenvolvimento. Até uma expressão da Pesiquilo, uma expressão da Pesiquilo não é minha, uma expressão da Pesiquilo liberou os constrangimentos que restavam para esse desenvolvimento. Então, havia dois projetos, o capitalismo industrial e o capitalismo agrário, venceu, né, José aí, pessoal, o capitalismo industrial do norte. Vigorou, predominou esse projeto político, esse projeto econômico. Não deixa de ser um projeto político, não deixa de ser um projeto econômico. Tudo bem? E aquela frase que eu acho muito interessante, embora seja uma frase bíblica, mas que ficou atribuída do Bolsonaro e do Lincoln, um reino dividido não subsiste, né, não subsiste. Então, a necessidade de unir a América em torno desses ideais, desse capitalismo de negócios, capitalismo industrial, né, e assim. Então, pessoal, o último link ali, o último link, o último item aqui é o ano de 1865 que vocês já notaram, tudo bem? O ano, então, de 1865 é um ano de profundas transformações organizacionais na economia e na política. e aí os Estados Unidos vão capitalizar recursos materiais, humanos e tecnológicos disponíveis. Pessoal, está tranquilo a aula? Tudo bem? Vamos prosseguir, então. Ah, agora chegamos a um, dois aspectos bastante interessantes, que é as duas linhas de interpretação que a gente pode analisar a guerra civil norte-americana, a linha sociológica e a linha geopolítica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu só me pergunto com a explicação que eu vou começar a partir de agora. Pessoal, de acordo com a linha sociológica, ela faz uma leitura muito parecida, muito similar, o que foram as revoluções liberais na Inglaterra e na França. Ou seja, do que se trata a linha sociológica? Foi um confronto entre duas classes sociais. Vou repetir e reiterar. Então, de acordo com a interpretação sociológica, foi um confronto entre duas classes sociais em que há uma tentativa de domínio de uma classe sobre outra. Ou seja, de um projeto de uma classe sobre outra. Então, na linha sociológica, nessa interpretação da guerra civil norte-americana, tratou-se, então, de um confronto entre duas classes sociais. a gente poderia dizer que, então, de dois grupos ligados à burguesia, dois grupos ligados à burguesia, mas nós tínhamos o quê? Uma burguesia industrial de um lado e uma burguesia ligada ao setor agrário, uma burguesia agrária. Então, venceu o projeto da burguesia industrial. Então, de acordo com a interpretação sociológica, confronto entre duas classes sociais em que há uma tentativa de uma classe ser superior à outra. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Ficou entendido a interpretação sociológica? Então, o confronto entre duas classes sociais, no caso americano, a burguesia industrial, uma burguesia agrária, e aí, de fato, superou a visão, de acordo com essa interpretação, essa visão sociológica, venceu o projeto político-econômico da burguesia industrial. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Ana, pode fazer. Eu tenho. Professor, elas são tidas como duas classes diferentes, por quais motivos não poderiam ser interpretadas como o confronto de uma classe social? Porque são burgueses contra burgueses, no final do dia. É, mas, veja, é bem interessante a sua pergunta, né? De fato, são duas classes, que, na verdade, são a mesma, né? Mas aí, haveria distinção entre interesses, né? Da burguesia industrial, ligada ao capitalismo industrial, a burguesia agrária ligada, então, à questão do capitalismo agrário. Então, visões distintas, visões bastante diferentes do que querem do capitalismo. Tudo bem? de fato, Matheus, seria uma fração de classe. Só que, Matheus e pessoal, e Ana, a visão geopolítica, a visão, a interpretação geopolítica, ela desmente, disse, não, viria muito de acordo com a sua leitura, Ana. Não, são duas classes iguais. Como assim elas vão competir entre si? Por que vai haver essa fração entre as duas classes? Na verdade, se trata-se da mesma classe, na visão geopolítica, eles vão muito ligar da ideia de ser uma confederação e não uma federação. Qual que é essa leitura da geopolítica? Era um confronto entre estados soberanos, entre estados soberanos que, na verdade, buscavam uma certa independência, uma certa autonomia. Então, um estado forte predominou-se em um estado mais fraco. Então, na visão geopolítica, havia os estados da União, que faziam parte de um grupo, e os estados da confederação, que faziam parte de outro grupo. Os estados da União não aceitaram que aqueles estados da confederação fizessem parte do movimento de secessão, se retirassem dos Estados Unidos. Então, eles praticamente, ao vencerem os estados da confederação, trouxeram novamente os estados da confederação para os Estados Unidos. Então, na visão geopolítica, trata-se de confronto entre estados, entre estados soberanos, entre estados independentes. Então, nessa visão geopolítica, tem uma leitura de tratarem-se de estados diferentes, de estados independentes, de estados autônomos. É essa leitura da visão geopolítica que tenta desqualificar um pouco a visão sociológica ao dizerem que isso pertence ao mesmo grupo social, fazem parte de um mesmo grupo social, trata-se de uma mesma burguesia. Mas, de acordo com a visão sociológica, de acordo com a interpretação sociológica, é uma burguesia industrial e uma burguesia agrária. Sim, Mayara. Então, seria os estados da União, que fariam parte de um grupo, que são os estados do norte, e, Mayara, os estados do sul, que seriam da confederação, que seriam aqueles estados agrários pró-escravismo. Então, também, dois projetos distintos, duas visões e mentalidades distintas. E aí, nessa visão geopolítica, é de dizer, que os estados do norte são o que, Mayara? São imperialistas, já que eles querem impor um projeto, eles querem impor uma visão de mundo, querem impor uma visão de mundo, uma interpretação de mundo que os estados do sul, os estados da confederação, não aceitavam. Tudo bem, pessoal? Quero que eu repita para ficar mais claro o que se trata da visão sociológica e da visão geopolítica? Vamos lá. Uma visão sociológica, então, é um confronto entre duas classes sociais. Aqui, a gente poderia, então, ampliar, Ana e pessoal, não são classes sociais distintas contra a terminologia. São dois grupos parecidos, são burguesias, só que é uma burguesia industrial e uma burguesia agrária. Dois projetos, então, distintos, embora façam parte da mesma burguesia. Então, o projeto, na visão sociológica, é uma vitória de uma classe social sobre outra. Se assemelharia, então, à revolução liberal inglesa, à revolução liberal francesa. Tudo bem? A burguesia toma o poder, então, nessa concepção da visão sociológica. Porque, pessoal, não havia uma aristocracia nos Estados Unidos. Não havia uma aristocracia, embora a burguesia agrária tinha gostos e comportamento bastante aristocrático. eles procuravam copiar modelos e tradições da própria Inglaterra. Eles tinham característica de procurar terem gostos e similaridades ao próprio gosto dos aristocráticos da Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos isso, João. Mais ou menos isso. A gente poderia fazer, sim, esse tipo de análise. É claro que eu tomo um certo cuidado, porque está gravando a aula, e aí eu poderia dizer, o professor José Renato está dizendo que havia aristocracia nos Estados Unidos. Não, mas eles tinham gostos e posturas aristocráticas, a burguesia agrária, sem sombra de dúvida. Ficou claro, pessoal? Sim? Então, a visão sociológica é o confronto entre duas classes sociais, projetos políticos diferentes, visões políticas diferentes, há uma imposição de um projeto sobre o outro, entre duas classes sociais. Na visão geopolítica, a gente tem que partir do pressuposto, do conceito que se trata, entre aspas, de uma confederação, e na definição de uma confederação são Estados soberanos, Estados independentes. A gente poderia classificar os Estados da União como um grupo, os Estados da Confederação como outro grupo. Há uma tentativa, então, de um domínio dos Estados da União sobre os Estados da Confederação, nessa leitura geopolítica. Tudo bem? Então, o confronto entre Estados distintos, entre um Estado forte e um Estado fraco, e que, de fato, vigorou, predominou no Estado forte, que foram os Estados da União, faziam parte da União. Por favor, vamos lá. Dúvidas? E qual que é a visão mais aceita? Eu não sei se tem isso também, como rolava, sei lá, no tempo do... Lá na sua DCG, lá da Guerra Fria, tinha as três lá, tipo de visão, né? E aqui tem essas visões aqui, tem alguma que está mais correta, menos correta? Eu vou responder para ti, já trazendo ao outro item, que são os novos significados para as duas linhas de interpretação. Então, eu vou sair pela tangente na sua pergunta, né? Porque, de acordo hoje, na atualidade, os defensores da visão sociológica, olha que coisa curiosa, pessoal, olha que coisa curiosa que vou falar para vocês, que hoje, a esquerda, nos Estados Unidos, aí quando eu chamo de esquerda, os liberais, os progressistas, eles defendem a visão geopolítica, e praticamente, eles dizem o seguinte, o que os Estados Unidos fez na Guerra do Vietnã foi uma intervenção de caráter imperialista, que foi o que aconteceu entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, entre os Estados do Sul, né? Então, essa tentativa de dominação de um capitalismo industrial sobre o capitalismo agrário, hoje, Gideon, é defendido pelos setores mais progressistas, mais liberais, pela esquerda dos Estados Unidos, que o que os Estados da União fizeram naquela guerra civil é o que os Estados Unidos fazem hoje nas relações internacionais em relação aos demais Estados do mundo. Certo? E olha que coisa curiosa, Gideon, quem que hoje defende a visão sociológica entre confrontos entre duas classes? Os grupos conservadores. Por que que eles dizem? Ah, a igualdade foi conquistada, a igualdade foi atingida a partir da guerra civil norte-americana, houve a imposição de um projeto sobre o outro. Os escravos se tornaram livres. Portanto, movimentos de direitos civis, do Martin Luther King, do Malcolm X, todos os movimentos dos negros de reparação das injustiças que aconteceram para com eles, não se justifica. Trata-se de um anacronismo. Eles já foram livres, eles estão libertos. Vejam como que, na história dos Estados Unidos, o aspecto individualista, o aspecto liberal está muito presente. Você é bem-sucedido se você trabalha. Você é bem-sucedido se você vai atrás dos seus sonhos. É a ideia do mito do self-made man. É por isso que os Estados Unidos, ainda hoje, predomina essa ideia. Quem tem... Quem conseguiu atingir seus sucessos, seus ideais, é quem correu atrás. está muito ligado também, pessoal, a própria ideia do calvinismo, a ideia do calvinismo britano, que é um... que vigorou em grande parte na história dos Estados Unidos, tanto durante o processo da colonização, quanto também depois do desenvolvimento dos próprios Estados Unidos da América. É por isso, pessoal, que lá é muito combatido esse estado do welfare state, como foi combatido, por exemplo, durante o governo do Roosevelt, lá na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, e depois vai ser o estado do welfare state, tanto em gestões democratas quanto em gestões republicanas, mas que foi combatido, por exemplo, durante a gestão do Reagan. Praticamente, a gestão do Reagan nos Estados Unidos vai combater o estado do welfare state, o estado do bem-estar social, que foi um projeto do Roosevelt, o estado russo do Roosevelt. Aí nós tivemos o estado do Reagan, que é um estado extremamente neoliberal, e hoje é uma discussão dos Estados Unidos, afinal, que tipo de estado que nós queremos. Vocês leram, e acompanharam também o governo do Obama. Inúmeras tentativas do Obama tentar instalar um estado do bem-estar social, principalmente do ponto de vista ligado à questão da saúde. Está aí? Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Eu achei que tinha caído. Paralisou a imagem de vocês. Pessoal, não sei se vocês entenderam, então, essa ideia que está ligada tanto à questão da religião britânica calvinista dentro dos Estados Unidos, ao imaginário, ao mito do self-made man. Então, vamos lá, Natália. Os conservadores abraçaram, então, essa ideia da visão sociológica, do confronto entre classes sociais, o predomínio de um projeto de uma classe sobre outra. E nessa visão, Natália, para esses conservadores, ligados muito ao Partido Republicano, os negros já conquistaram o que eles queriam, o fim da escravidão. Então, para eles, Natália, eles de uma forma bastante assim, descarada, posso dizer dessa forma, eles dizem que essa busca de reparação, esse movimento dos direitos civis nos anos 60, que aconteceu com muita força nos Estados Unidos, não se justificariam. Não se justificariam. Essas reparações não se justificariam nos dias atuais. Então, na visão geopolítica, os liberais progressistas abraçaram a visão geopolítica e, na visão conservadora, abraçaram a tese ou a interpretação sociológica entre essa visão entre confronto de classes. Pessoal, que coisa curiosa. Então, Gideon, embora eu não quis responder para ti, fica muito confuso. Fica muito confuso à medida que dois grupos que pareciam adotar, que deveriam adotar, abraçar uma determinada visão, então ainda há muita discussão qual que seria a versão, a interpretação mais correta, mais adequada da guerra civil norte-americana. Então, Elisa, eles têm uma ideia de que o que os Estados Unidos fazem em relação aos demais países do mundo na atualidade foi o que o norte fez em relação ao sul. Então, muito essa ideia, dê autonomia para os estados, aos entes federativos. O governo central não deve interferir nos assuntos de domínio dos seus entes federativos. então, Elisa, é muita ideia, e aí, muito do ponto de vista jurídico, que também está presente nas discussões jurídicas nos Estados Unidos, a Suprema Corte, o governo da União, tentar interferir em assuntos ligados aos entes federativos. Vocês já devem ter lido diversidade de filmes, pessoal, que tem sobre esses assuntos, legislação de matéria penal, definição, discussões penais que acontecem nos Estados Unidos, em relação aos entes federativos dos Estados Unidos. que busca-se ter essa autonomia. E aí, Elisa, também a questão que eu também tinha destacado no início da aula, dos Estados Unidos ter essa característica de ser um federalismo centrífugo, e esse federalismo centrífugo tentar sempre afastar o poder central, o poder central não interferir nos assuntos dos seus entes federativos. Já assistiram um filme chamado Mississippi em Chamas? que bom, Elisa. Mississippi em Chamas tem um dos atores principais, o Jimmy Heckman. Aconteceu lá o assassinato de ativistas negros e brancos em relação a movimentos da Ku Klux Klan. Eles somem com os corpos desses jovens militantes. e aí a polícia da região praticamente não esclarece o que aconteceu. Não esclarece o que aconteceu e muitos daqueles jovens que estavam participando para tentar apoiar os grupos de negros, de militantes negros naquela região, que é em Mississippi, eram ativistas de outras cidades, de outros estados e chamam a atenção do governo norte-americano, do governo central norte-americano. E aí mandam agentes do FBI para investigar. E aí é interessante, pessoal, começa um conflito entre os agentes do FBI com a polícia local. E depois, é claro, desculpe contar o final do filme, desculpe, discordem que a própria polícia civil, a polícia da região, a polícia daquela região, fazia parte dos crimes, cometia os crimes. Mas aí mostrando como que há sempre esse choque entre poder central e poder dos próprios entes liderativos. É uma história muito marcada, uma história muito característica dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Certo, Luísa? Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal, em relação à visão geopolítica, à visão sociológica? Sociológica, então, confronto entre classes sociais, burguesia industrial e burguesia agrária. Um projeto predomina sobre o outro. Um projeto do capitalismo industrial sobre o capitalismo agrário do sul. Tudo bem? na visão geopolítica, trata-se, então, de confronto entre Estados superantes, Estados independentes, e há uma tentativa de imposição de um projeto de um Estado sobre outro, um Estado forte sobre um Estado fraco. Na atualidade, os conservadores abraçaram a visão sociológica tentando minimizar o esforço dos movimentos de direitos civis dos negros e, principalmente, a luta dos movimentos militantes negros na atualidade. Eles tentam minimizar dizendo que eles já alcançaram o que eles buscavam. Isso já foi alcançado no passado. Então, hoje, seria algo anacrônico essa busca por mais direitos e na questão do movimento dos geopolíticos e dos liberais progressistas, que têm mais ou menos uma ideia de que os Estados Unidos não devem interferir nos assuntos domésticos dos demais países, desde que os outros países cuidam das suas próprias dificuldades, dos seus próprios desafios. Os Estados Unidos não interfiram nos assuntos domésticos dos outros países. Os outros países têm a sua soberania respeitada e a sua própria autodeterminação. Deixa eu ver aqui, Mayara, perdão. Ah, eu vou procurar assistir, Sabrina. Deve ser muito interessante, sim. Deve ser muito interessante. Por favor, Vinícius, pode fazer a pergunta. Professor, esses novos significados atribuídos pelos democratas e pelos republicanos não cometem um anacronismo histórico fazendo esses movimentos? é, sem dúvida, né? Tentando dar uma releitura a algo que aconteceu no passado e tentando dar uma visão nova para esses novos fatos, né? Mas não sei se vocês conseguiram agora entender por que os progressistas, os liberais, abraçam a ideia de autodeterminação e soberania. Porque eles não querem que os Estados Unidos interfiram nos assuntos dos demais países. Essa visão liberal é essa visão progressista, né? Então, não é um comportamento isolacionista por parte dos Estados Unidos, mas um comportamento que respeite o quê? Nessa visão liberal e progressista. Respeite as leis internacionais, respeite as leis internacionais, respeite as organizações internacionais, né? Então, a gente tem que fazer uma ligação, né, Vinícius, muito forte com a própria ideia do liberalismo nas relações internacionais, com a teoria liberal nas relações internacionais, né? Então, não deve haver uma intervenção unilateral ou multilateral dos Estados Unidos em apoio a outros países da OTAN em relação a outros países, sendo que, por lá, interesses dos Estados Unidos ali em ação, né? Então, é mais ou menos essa leitura. Mas o que eu quis chamar a atenção de vocês é como que foi uma coisa maluca, né? Como grupos distintos abastraram visões que poderiam ser o contrário, né? Tanto na visão sociológica quanto na própria visão geopolítica, tá? Ficou claro, Vinícius? Certo, obrigado. Outra coisa que eu ia falar, o Pedro, ele tinha feito uma dúvida no início da aula e concatenando com a ideia dele que a liberação dos escravos, né? Como mão de obra salariada, não foi algo humanitário. Algo que reafirma isso é que em 1862 o Lincoln pede uma verba pro Congresso, né? De 600 mil dólares, né? Que na época era muito dinheiro, era um absurdo. E pede essa verba justamente pegar escravos e alocar pra países como o Brasil, né? Inclusive o Brasil se negou, né? Então, uma forma de conseguir arrecadar fundos pra conseguir manter essa guerra, né? Como tu disse, é uma guerra total e o Estado fica... O Estado deixa de ser uma máquina pública e se torna uma máquina de guerra, né? Então, tu vê que não é... Claramente não foi por objetivos humanitários e isso reafirma ainda mais, né? O fato de eles tentarem deportar esses escravos pra outro país pra arrecadar fundos, né? Tratando ainda mais como objetos, né? Então, tu vê... É, de fato, de fato acontece uma série de situações que tanto esse ponto que você destacou, né? E depois também, né? O movimento ressentido, né? De... Por parte dos Estados do Sul, da população do Sul que por mais... por mais que tenham sido derrotados vão assassinar o presidente Lincoln e vão enxergar toda aquela reconstrução dentro do próprio Estado do Sul como um projeto intervencionista por parte do norte, né? E vejo como essa ideia da geopolítica estava naquele momento, naquele contexto muito presente na mentalidade dos povos dos Estados do Sul, né? E lembro que até hoje você já deve ter visto os heróis do Sul monumentos dedicados aos personagens dos heróis entre aspas do Sul a própria bandeira dos confederados que em muitos Estados do Sul ainda estão presentes, né? Algumas tradições dos Estados do Sul que ainda se mantêm como o que é, pessoal? A comunicação, né? Que é praticamente um resquício, né? Uma manutenção dessa ideia de perseguição aos negros, de direitos aos negros, né? E não só os negros, né? Há pessoas brancas que apoiam os grupos de negros, né? Que também vão ser perseguidos e também vão ser vítimas também desses grupos, né? Da Kuklus Klan, né? Bom, tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir, então. Bom, alguns elementos aqui importantes só para ressaltar. A guerra, então, foi... Ah, por favor, Sabrina. Vamos lá. Eu só ia falar como o senhor estava falando da KKK. Eu não consigo até hoje pronunciar porque eu... Minha dicção, ela não... Não consegue. Eu ia falar do filme que é esse que eu falei. Cadê o nome do filme? Infiltrado na KKK, né? Ele tem um policial, um investigador, que ele é negro, e aí ele se infiltra na KKK, e se comunica durante meses, assim, por ligação e por cartas com os membros. Aí, quando ele tem que se encontrar com um grupo, né? Ele manda um policial branco no lugar, e aí, com isso, ele consegue sabotar, assim, uma série de linchamentos, sabe? Contra os negros. É muito legal o filme, assim. Para quem não assistiu, ele é bem... Ele fala muito sobre. Então, eu recomendo muito. Ah, muito bom. Vou procurar assistir nesses próximos dias, Deve ser bem interessante. E fatos reais? Até que sim. Ah, é? Tem uma parte, assim, ele é dividido entre... Ele tem... Ele é com fatos reais, na verdade, mas não é todo o filme. Entendi, entendi. É, praticamente como grande parte dos filmes, né? Eles retratam tanto aspectos reais como alguns fictícios, né? Isso. Vamos lá, então. Obrigado, Sabrina. Valeu pela sugestão de filme. Acho que eu até vou acrescentar também sugestão de filme e sugestão de livro, né? Bastante interessante para a gente pensar também. Muito bom. Pois não. Nesse mesmo filme que a Sabrina falou, né? Falou que os líderes da Ku Klux Klan, eles continuam até agora e no próprio filme mostra isso, que o líder com quem o cara falava é o cara que ainda lidera. Ele pode não ser o líder real, mas é um cara que ainda tem bastante influência dentro da Ku Klux Klan. Então, isso não acabou, entendeu? É bem simples. Essas coisas não acabaram. Não é... não acabou, simplesmente. Sim, é bem triste isso, né? Bem triste. Vamos lá. Então, vejam lá mais alguns elementos. A guerra foi prolongada, esgotante e terrivelmente sangrenta. Eu acho, eu destaco, pessoal, esse aspecto muito presente no imaginário coletivo norte-americano. Até hoje, os colégios, as universidades estudam muito a guerra civil norte-americana, nos mínimos detalhes, né? Todos os aspectos, os quatro anos da guerra, os líderes envolvidos, as motivações, as razões pela guerra, né? Então, é um assunto bastante, assim, bastante tratado lá ainda e muito presente no imaginário coletivo norte-americano. Muito, muito em grande parte, é esse o segundo aspecto, né? A União perdeu 360 mil homens, a Convideração perdeu 258 mil, né? Então, mais de 600 mil pessoas morreram nesse confronto, que, né? A gente não pode esquecer, foi um dos grandes confrontos que aconteceram na América, né? nas Américas, né? Porque, se você for fazer uma análise em relação à Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai tem um número mais ou menos de 440 mil, 440 mil morreram na Guerra do Paraguai, 150 mil paraguaios. Então, em termos de montandete, foi também um dos grandes confrontos que ocorreram nas Américas, se não o maior nas Américas. Catalizaram os Estados Unidos, como já tinha dito, sempre repetindo, na maior nação militar na Terra, antes da desmobilização, de 1865. Interessante, né? Estados Unidos vão adotar ainda um isolacionismo em relação ao resto do mundo, vão se voltar para si próprios, mas conseguiram ter um contingente mobilizado de um milhão de soldados em 1865. Mas, a partir de 1865, eles se desmobilizam, mas, de fato, eles tinham uma força militar muito respeitável nesse período. Novamente, repetindo, reiterando, um exército muito bem alimentado, principalmente, quer dizer, o exército da União, o exército da União mais bem alimentado até então da história do mundo. Tudo bem? Interessante, alguns elementos do ponto de vista naval, encoraçados, torres rotativas, primeiros torpedos e minas, rápidos barcos corsários a vapor. Então, algumas inovações, tanto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista logístico, do ponto de vista tático, mas também novos armamentos que surgem a partir da guerra civil norte-americana, principalmente, no que se destaque a questão naval. Já leram a respeito do Almirante e Marlon dos Estados Unidos? As ideias meio pink e cérebro como vamos conquistar o mundo, militares, tanto do exército quanto da marinha, geopolíticos, vamos dizer a verdade, no século XIX, ficavam pensando como que a forma mais fácil de conquistar o mundo, de que forma seria a possibilidade de conquistar o mundo? Então, esse Almirante faz uma ideia de que, para conquistar o mundo, tem que conquistar os mares. Conquistar os mares. Então, os Estados Unidos vão levar muito em consideração essa ideia de conquista dos mares. Então, vai haver um investimento muito forte por parte dos Estados Unidos nesse período e a posteriori na força naval. Eles vão seguir um pouco o exemplo dos britânicos de ter uma força naval também irresistível. É por isso que os Estados Unidos até hoje investem muito em porta-aviões. Eles têm porta-aviões praticamente, em porta-aviões, pessoal, não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de mencionar, é projeção de poder. É projeção de poder em diversas partes do mundo. Então, os Estados Unidos é a principal potência militar que investe muito na sua marinha, investe muito em quatro aviões. Vocês devem se lembrar da disciplina de estuagem da RIA, quando eu trouxe aqueles gráficos, bem breves, lembram? Fazia um comparativo entre investimentos militares e as principais forças militares do mundo. Então, por mais que os Estados Unidos venham a perder nos próximos anos em termos econômicos para a China, isso já vai acontecer, sem sombra de dúvida, ainda os Estados Unidos ainda vão ser a grande potência militar do mundo, sem sombra de dúvida. Esse é um ponto que eu tenho que destacar e a gente não pode perder de vista. Bom, hoje, olha que dado interessante esse segundo elemento aqui, a União vai recrutar dois bilhões de negros, vão começar a utilizar negros também como soldados na luta contra os Estados, contra os federados. Um outro dado, pessoal, que eu não trouxe, não ilustrei aqui, mas que vocês poderiam anotar e depois vocês podem também pesquisar, imigrantes, imigrantes que também vão lutar ao lado da União, vão abraçar o projeto da União, vão abraçar o projeto do norte. Então, além de negros, dos dois bilhões de negros que vão lutar ao lado da União, vão ter imigrantes, irlandeses, italianos, que vão lutar ao lado da União contra os confederados. Então, vejam que vai aumentando o contingente de soldados da União, principalmente para essas novas populações que vão fazer parte dos Estados Unidos da América. é até interessante, nós tivemos a história, o presidente Trump que criticava muito imigrantes, imigrantes nos Estados Unidos, a própria história dos Estados Unidos é formada por imigrantes, os próprios imigrantes construíram os Estados Unidos, tanto chineses, italianos, irlandeses, que eram desrespeitados também por grande parte das populações brancas dentro dos Estados Unidos. Então, esse também é um elemento bastante interessante para chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês lembram, o Biden é o segundo presidente católico dos Estados Unidos. O primeiro presidente foi o John Kennedy, o segundo presidente católico é o Biden. Então, vejo também como o aspecto da religião tem um peso também forte na própria história dos Estados Unidos. É o segundo presidente católico por lá. Deixa eu ver a Jordana, só um minuto. Sim, de certa forma, sim, mas é que é uma população já em crescimento, muito em crescimento. Você vai ver, daqui a pouco, vou trazer dados, Jordana, para você ter mais ou menos uma ideia. Mas, tinha um contingente populacional muito grande, teve vinda de... Os negros vão ser incorporados, sem sombra de dúvida, essa revolução industrial que os Estados Unidos vão passar. E, além da própria população negra, um contingente populacional que ainda trabalhava na União, que vai ser um peso também considerável em relação à guerra. Enquanto os braços vão estar trabalhando nas indústrias, nas fundições para a produção dos próprios materiais bélicos contra o Sul, dos confederados, os confederados pedem essa mão de obra. Eles pedem, porque eles têm que tirar essa mão de obra para a guerra. Então, isso também pesou e foi uma desvantagem do Sul também relativa ao Norte. Tudo bem? Mas, daqui a pouco, vai ter mais dados para esclarecer essa dúvida, que é muito importante. Bom, é o maior exército mobilizado, já tinha dito isso para vocês, um milhão de soldados entre 64 e 65. Alguns dados, esse do Paul Kennedy, diz que o exército confederado não chegou a 464.500 mil homens e que houve um declínio gradativo a partir de 1863. Então, isso também é um aspecto de desvantagem, desvantagem para o Sul em relação ao Norte. Olha lá, Vergana, olha esse aspecto que vem agora. O Sul retirou homens da agricultura, minas e fundições, o que prejudicou uma luta demorada. Ou seja, à medida que você tira braços desses três setores que precisavam de pessoas, isso também vai acarretar uma perda muito grande e vai prejudicar de fato uma luta mais demorada com o Norte. Agora, os dados comparativos trazidos, pessoal, do texto do Paul Kennedy, do Ascensão e Queda dos Grandes Potentes que ele trata a respeito da Guerra Civil Norte-Americana. Ele diz que a confederação, então, os estados da confederação produziam apenas 36.700 toneladas de ferro gusa. E aí, ele destaca que o estado da Pensilvânia do Norte produziu sozinha 580 mil toneladas. Então, veja a comparação. Um estado único do Norte produz muito mais toneladas de ferro gusa para o armamento do que a própria os estados da confederação produziam em menor escala e menor produção do que um estado, somente um estado no Norte, a Pensilvânia, produziu. Tudo bem? Interessante, pessoal, para quem gosta da história dos Estados Unidos e acompanha até hoje, o estado da Pensilvânia que ainda tem o seu prestígio do ponto de vista industrial. E até a vitória do Trump contra a Hillary foi que o Trump dialogou muito com esses grupos ligados à indústria nessa região. aquela frase teve muito efeito na América como que é? Nossa, fugiu agora. Fazer a América grande novamente. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Tudo bem? Make a América great again. Essa ideia de América em primeiro lugar seria mais ou menos também uma ideia que estava ligada aos discursos do Trump naquela eleição com a Hillary, né? Vamos prosseguir? Olha que interessante, pessoal. O estado de Nova York fabricou 400 milhões de dólares em mercadorias, bem mais de quatro vezes a produção de Virginia, Alabama, Louisiana e Mississippi em conjunto. Então, essa espantosa disparidade da base econômica entre os beligerantes transformou-se aos poucos numa real supremacia militar. Então, pessoal, o Paul Kennedy, no texto dele do Ascensão e Quedas dos Grandes Potentes, o capítulo que ele trata a respeito disso, ele vai falando dessa diferença pontual entre a produção em larga escala cada vez maior dos estados do norte em relação aos estados do sul entre União e Confederação. Tudo bem? O sul podia fabricar poucos fuzis e dependia muito de importações. É até interessante, pessoal, muitas dessas importações durante a passagem mais precária entre norte e sul ou entre União e Confederação, ou seja, antes da guerra de secessão, normalmente o sul comprava as suas armas do norte. E depois, quando entrou de fato na guerra de secessão, o sul precisava comprar da Inglaterra e dos demais países. Então, precisava muito das importações. É por isso que o norte traz uma estratégia naval de cortar a vinda de suprimentos vindos de importação para o sul. Então, é essa necessidade de derrotar também o sul do ponto de vista naval para fazer o corte desses insumos, desses suprimentos. Tudo bem? Claro, o norte, né, Jordana? A Inglaterra é em grande parte, França também. Esses normalmente seriam os países que mais importavam, exportavam, de fato, para os estados confederados. Então, houve ali uma tentativa de haver esse corte desses insumos, suprimentos, por parte do norte, na questão naval. e olha lá, Jordana, o norte foi ampliando cada vez mais a sua fabricação e produziu quase 1,7 milhão de unidades. Espero que vocês não estejam ouvindo a galinha cantando desesperadamente. Vocês estão ouvindo? Eu acho que ela está botando o ovo. Sim. Minha mãe deu o nome, nós não tínhamos dado o nome para elas, Simone e Simária, que elas gostam de cantar bastante, mas nada contra as cantoras. Meninas, por favor, minha mãe que deu o nome também. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, foi a minha mãe que deu o nome, Simone e Simária, as duas. Vamos lá, prosseguindo. Aqui, olha que coisa interessante, pessoal. Agora vai começar uma comparação entre Estados Unidos e Rússia. Você deve se lembrar que nessa última aula a Rússia reconhecia seu atraso do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, em relação à Guerra da Crimeia, as potências europeias. Lembram-se disso? Só que é interessante, pessoal, tem um autor muito famoso, francês, que vai viajar para os Estados Unidos e que vai escrever Democracia nas Américas. Vocês provavelmente já tiveram com o professor esse autor, o chamado Toqueville. Já leram Toqueville? E aí o Toqueville vai fazer essa frase aqui, pessoal. Há na atualidade duas grandes nações no mundo que partiram de pontos diferentes, mas parecem tender para o mesmo fim. Refiro-me aos russos e aos norte-americanos. Seus pontos de partida são diferentes e seus caminhos não são os mesmos. Entretanto, cada uma delas parece destinada pela vontade do céu a governar os destinos de metade do mundo. Pessoal, ele escreveu isso em 1835. Que coisa curiosa. Foi um presságio que Toqueville disse em relação a essas duas nações que vão se tornar inimigos e adversários no século XX no contexto da Guerra Fria. Mas em 1835 ele fez essa previsão, essa predição em relação a Estados Unidos e a Rússia. Então, Toqueville disse que as diferenças fundamentais na cultura e na política e nas constituições entre Estados Unidos e Rússia. Só que o que havia em comparação aos dois países? As duas potências. Tamanho geográfico dos dois países, as fronteiras abertas e sempre móveis, as populações em rápido crescimento e aos recursos quase inexplorados. Então, países continentais que chamou a atenção do Toqueville onde ele faz essa previsão em 1835 no destino desses dois países de Rússia e Estados Unidos. vamos fazer aqui um comparativo, trago aqui do livro do Ascensão que era as grandes potências do Paul Kennedy entre as duas populações no período de 1816, pessoal. Olha que dado interessante. Os Estados Unidos tinham 8,5 milhões de população em 1816. A Rússia tinha 51,2 milhões. Uma diferença abismal entre as duas populações em 1816 entre Estados Unidos e Rússia chama a atenção um número tão alto, tão elevado da população russa em relação aos Estados Unidos em 1816. Vamos para a próxima imagem. A população russa normalmente era a sua maioria formada por servos, pessoas de baixa renda e de baixa produção. americana em suas fazendas ou nas cidades que cresciam rapidamente em geral, exceto os escravos negros e os índios relativamente numerosos. Então, desfrutavam de alto padrão e de produto nacional em relação a outros países. Então, a gente chama a atenção que as populações livres nos Estados Unidos já viviam nas fazendas ou nas cidades que estavam crescendo muito e essa população livre, trabalhadora, salariada, já desfrutavam de um alto padrão e de um produto nacional em relação de maior escala em relação a outros países. E aí, ele faz uma outra comparação, o Paul Kennedy, que os salários eram cerca de um terço mais altos que os da Europa Ocidental. Ou veja, em 1800, os Estados Unidos já tinham, então, salários bem superiores aos salários da população da Europa Ocidental. Então, a superioridade seria preservada se não aumentaram durante todo o século XIX. E aí, ele chama a atenção de um outro ponto. apesar do vasto influxo de imigrantes europeus na década de 1850, a disponibilidade de terras no Oeste juntamente com o constante crescimento industrial. Veja que, então, há um crescimento cada vez maior dessa população norte-americana. Terras para o Oeste que fazem as pessoas migrarem para o Oeste norte-americano. E a vinda de imigrantes que também aumentam a população norte-americana. e isso vai ampliando cada vez mais esse capitalismo industrial por parte dos Estados Unidos. Agora, não estou lembrando se eu trouxe dados. Ah, tá. Aqui. Isso é interessantíssimo, pessoal. 1861, ainda é o início da guerra, né? Estados Unidos se tornam um gigante econômico, de acordo com o Pell Kennedy. Com apenas 40% da população russa em 1860, ou seja, 40% da população russa em 1860, os americanos tinham uma população urbana duas vezes superior. Ou seja, veja que já tinha uma característica dos Estados Unidos de ter uma população mais urbana do que uma população rural, né? Eles produziam 830 mil toneladas de ferro em comparação com as 350 mil da Rússia. Veja, então, diferente da população russa, era uma população urbana, a população russa, na sua maioria, uma população rural, e a população norte-americana já produzia em maior escala do que a população russa. tudo bem, pessoal? Já tinha um consumo de energia produzida por modernas fontes de combustíveis 15 vezes, pessoal, 15 vezes maior que da Rússia. Bom, preocupação norte-americana, para quem já visitou os Estados Unidos, as famosas estradas de ferro, né? Sempre foi uma preocupação de unir oeste a oeste dos Estados Unidos. Então, uma quilometragem de estradas de ferro 30 vezes maior que a Rússia. Lembra o pessoal que eu destaquei na Guerra da Crimeia que não havia ferrovias ao sul da Rússia e que aí havia dificuldade de chegar a mantimentos, suprimentos para o exército rússio na Guerra da Crimeia? Aqui, então, nos Estados Unidos vão se construindo cada vez mais rápido estradas de ferro tentando unir o oeste ao leste e ao leste dos Estados Unidos. Então, também o aspecto logístico, por que o norte venceu o sul? Grande parte das ferrovias que foram construídas também no norte dos Estados Unidos e que faziam deslocamento das tropas do norte, das tropas da União, seriam muito mais rápidas e mais efetivas do que as tropas da confederação. Tudo bem, pessoal? Então, o aspecto logístico teve um peso muito grande na Guerra de Secessão norte-americana. O último item nessa página, dos Estados Unidos tinha um exército regular ridículo de 26 mil homens em comparação com a força gigantesca da Rússia de 862 mil. Isso em 861. Quando começa a Guerra Civil vai aumentar em grande número as tropas tanto da União quanto da Confederação. Mas veja, era um número ridículo de 26 mil comparado com os soldados da Rússia no mesmo período. Isso, pessoal, só reforçando no livro Ascensão e queda das grandes potências do Paul Kennedy, esses dados. Aí, depois, pessoal, eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, que vai falar sobre alguns itens da segregação, alguns dados bastante interessantes, a miscigenação nos Estados Unidos, depois vocês dão uma olhada, esse prévio está disponível lá na aula número 3, depois vocês dão umas olhadas em relação a esses dados. Aqui eu trago um pouco do aspecto jurídico e filosófico da Constituição. Mas a pergunta que não quer calar, deixa eu encerrar aqui, então, essa apresentação, as consequências da guerra, né, pessoal? As consequências da guerra. Vou destacar alguns pontos. Pessoal, agora são 15h40, vamos destacar, então, as consequências civis da guerra, vamos assistir um vídeo para fazer o link fechar o tema da aula, e depois eu encerro a gravação e dúvidas fiquem, então, para depois da gravação. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esses slides? Mas interessante, a visão do Tocqueville em 1835, quando ele faz um cenário para essas duas potências que vão ser, de fato, no século XX. Pessoal, se vocês olharem o material no mundo da aula número 3, tem bastante material, depois dêem uma olhada com bastante carinho, bastante amor a esse conteúdo que está todo lá disponível, bastante material que eu produzi para vocês. Tudo bem? Vou chamar a atenção aqui, pessoal, de alguns aspectos que seriam as consequências da guerra. Esse, então, seria o último tópico da aula. Vamos lá. Apesar, pessoal, de que nos Estados Unidos seja uma federação centrífuga, ou seja, ele se afasta do poder central, o que a gente pode ter como consequência da guerra civil norte-americana, da guerra de secessão? que o governo central começou a ter o maior peso, teve o maior peso, embora não seja um peso como o do Brasil, do federalismo brasileiro, mas começou a ter o maior peso nos processos de tomada de decisão dos Estados Unidos em detrimento do poder dos Estados. em algumas matérias, em alguns temas, principalmente, que a gente pode chamar a atenção, que é o que nos interessa em termos de política externa. Em termos de política externa, então, o governo central vai ter um peso muito maior a partir da guerra civil norte-americana. Pessoal, em relação termos jurídicos, vamos ter três novas emendas à Constituição americana, que praticamente, pessoal, sepultam de forma definitiva a herança colonial. Praticamente, três novas emendas que sepultam definitivamente a nova herança, a antiga herança colonial. Bom, a décima terceira emenda, pessoal, os negros tornaram-se homens livres. Querem que eu escreva para facilitar a anotação de vocês? Tudo bem. Vamos lá, então. Três emendas constitucionais que representaram o sepultamento definitivo da herança colonial. Décima terceira emenda, os negros tornaram-se homens livres. Décima quarta emenda, todos os cidadãos do país foram equiparados com direitos e deveres. Mesmo que isso eventualmente contrariasse as constituições estaduais. Pessoal, vocês devem ter visto filmes e também documentários de escolas e universidades que não permitiam até os anos 60, 70, negros estudarem. Já viram? Já viram a respeito? Então, os próprios governos estaduais previam, embora o poder central tentasse interferir nessas questões. E interferiu, muitas vezes. Claro, o movimento de direitos civis em relação do Martin Luther King foi um dos grandes líderes nos anos 60. E os anos 60 foram de grande efervescência na história dos Estados Unidos, principalmente em virtude disso. O governo central tentando interferir em constituições estaduais que não permitiam uma quantidade diversa de assuntos que os negros eram proibidos. Mas, a 14ª emenda o que tratava? O que foram equiparados de direitos e deveres? E a 15ª emenda, pessoal? Foi garantido, esse também é um ponto muito importante, foi garantido o voto, o direito, de voto a todos os cidadãos, sem distinção de raça ou por condição social. Então, pessoal, do ponto de vista jurídico, essas três emendas são fundamentais, são consequências diretas da guerra de secessão. a 13ª emenda, a 14ª emenda e a 15ª emenda. Então, a 13ª tornaram, então, os negros tanto homens e mulheres livres, a 14ª equiparados de direitos e deveres, mesmo que eventualmente isso contrariasse as constituições estaduais. Aí eu chamo a atenção de vocês como o governo central vai bater de frente com os governos estaduais, principalmente em relação a essa 14ª emenda, e a 15ª emenda, desculpem a digitação, pessoal, estou digitando rápido, então vem alguns erros. O direito de votos a todo cidadão sem distinção de raça, cor ou condição social. Tudo bem, pessoal, do ponto de vista jurídico, as consequências da guerra civil norte-americana? O Gideon está com uma cara de preocupado, ele deve estar pensando na tese sociológica e na tese geopolítica, e aí pensando na visão dos conservadores hoje em dia, porque aí o que dizem os conservadores hoje em dia? Ah lá, eles foram atendidos, os negros foram atendidos, existe a décima terceira, existe a décima quarta, existe a décima quinta. Eles foram atendidos, não sei por que eles brigam tanto em quererem mais direitos. Provavelmente, vocês já ouviram em alguns países algumas coisas ligadas a essa questão. Provavelmente, já ouviram. Claro, pessoal, essa equiparação jurídica entre brancos e negros não foi bem aceita, não foi assimilada pelos derrotados. O preconceito continuou e continua. E a Ku Klux Klan vai ser praticamente que surgiu em 1866, para quem não sabe, em 1866, a Ku Klux Klan surgiu em 1866 e ela se notabilizou, como vocês sabem, por linchamentos de negros insubmissos, como eles usam nesse termo, e brancos considerados traidores de sua raça. Negros em submissos, que os negros devem ser submissos na visão da Ku Klux Klan e os brancos que são considerados traidores de sua raça. Então, a Ku Klux Klan também é uma consequência direta, é uma consequência direta da guerra de secessão, já que ela surgiu em 1866. Julião? Só devolvendo a tua provocação, eu ainda estou pensando nesse lance das linhas interpretativas mesmo, e como hoje igual o senhor falou, a esquerda defende que os Estados Unidos tinham essa visão mais geopolítica, eu acho interessante dizer que os estados que eram a favor da escravidão eram muito mais democratas, ou seja, vários democratas estão presentes aí na fundação da KKK e o próprio presidente Lincoln era republicano, para você ver como a história sempre dá um chip. Ah, sim, completamente, completamente, é interessantíssimo isso que você observou, como que ao longo do século XX vai se modificando a ideologia de cada um dos dois partidos, tanto do Partido Democrático quanto do Partido Republicano, que tinham tendências opostas, de aumenta a um monte opostas, projetos, vamos dizer assim, pessoal, eram projetos irreconciliáveis, não era possibilidade de conciliação entre os dois grupos, não havia possibilidade de conciliação, houve tentativa de atenuar, de evitar o conflito, e se vocês lerem o material, todo esse conteúdo que eu deixei disponível para vocês ali no Moodle, houve várias leis de tentar conter a guerra civil, mas ela ia acontecer, pessoal, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde ela ia acontecer, e aí é claro que aí uma série de eventos que vão tornar ela, como que eu posso dizer, o termo, ela já era prevista que ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas alguns fatos, alguns fenômenos se tornaram ela mais rápida, de fato, acelerou o processo, catalisou o processo, certo, Julião? Bom, pessoal, posso continuar com as consequências? Ah, tudo bem, Arthur, obrigado, valeu por ter acompanhado a aula, porque agradeço por ter acompanhado. Vamos prosseguir mais um pouquinho, pessoal, mais cinco minutinhos, só mais cinco minutinhos de consequências, e assistindo pelo menos uma parte do vídeo, porque o vídeo tem 20 minutos. Ah, pessoal, vamos lá, o ressentimento dos sulistas para a comunhão ainda não desapareceu totalmente, não se pode deixar de considerar que ao menos empate tem algum nítido fundamento histórico. Olha que coisa interessante, pessoal, em 1877, o governo federal aplicou um programa de reconstrução que visava, no fundo, erradicar a cultura sulista, e aí eu vou colocar para vocês, pessoal, cultura sulista, até o João tinha feito isso, tinha feito essa fala, cultura sulista, que era aristocrática, romântica e cavalheiresca, né? Nossa, é difícil que ele escrevesse falar cavalheiresca. Veja, pessoal, eles tentaram abolir um pouco dessas tradições culturais da cultura sulista, ela era aristocrática, romântica, cavalheiresca. Já assistiram? Eu acho que não, mas vamos tentar, vou fazer essa pergunta de qualquer jeito. Já assistiram O Vento Levou? Já? Então, ali fica muito bem retratado, fica muito bem retratado a cultura do sul, bem aristocrática, romântica, cavalheiresca. Lembra da grande personagem do filme? Ela tinha uma herança bem aristocrática. O que eles tentaram substituir? Por uma nova cultura. Individualista, competitiva e racionalista. Então, pessoal, o projeto de reconstrução do sul não é só um projeto de mudança econômica, mudança política, mudança jurídica. É também uma mudança de padrão comportamental, até no aspecto psicológico. Então, de uma cultura aristocrática, romântica, cavalheiresca, certo, Gideon? Para uma cultura individualista, competitiva e racionalista. E aí, o que eles falam, pessoal, Gideon, em relação a isso? Ah, isso aí, individualista, competitiva e racionalista, é uma marca Yanke. Isso é dos Yankees, que eles vão chamar os notícias de antes. Outra consequência, pessoal, em termos econômicos. Eu trouxe para o aspecto jurídico a incorporação da 13ª, 14ª, 15ª emenda. Falei da questão da reconstrução e, principalmente, esse aspecto do ponto de vista psicológico, a substituição de valores, que eu acho que é um aspecto que a gente sempre tem que chamar a atenção. e, em termos econômicos, o rei algodão, que era o grande produto pauta de exportação dos Estados do Sul, vai ser destronado. E aí, os Estados Unidos vão ser, de fato, vão ser um país industrializado, não vão ter isso como principal pauta de exportação. Isso, até, de certo ponto, vai favorecer o Brasil, pessoal. Que, Índia, Egito e Brasil vão ser os grandes produtores, ainda nesse período do século XIX, do algodão. exportadores de algodão. E, pessoal, então, a brase produtiva. Sim, João, tem mais esse aspecto também, é bem interessante. E, do ponto de vista como o Gideão acabou de falar, que eu achei interessante, vai surgir uma nova casta de funcionários públicos, vai haver uma marginalização das velhas lideranças em relação ao governo federal, e o Partido Republicano, Gideão e Pessoal, vai ser repudiado pelo eleitorado branco sul-lista até o início da década de 1975 e 70. Até a década de 1970, o Partido Republicano vai ser repudiado pelos eleitores brancos do sul dos Estados Unidos. Eles vão reconhecer que foi o Partido Republicano que foram responsáveis pela guerra civil e, principalmente, pela libertação dos escravos. Bom, pessoal, depois peço para que vocês olhem lá no material todo disponível, consequências da guerra. Eu acho que esses elementos que eu trouxe para vocês foram fundamentais para vocês entenderem. Só que um aspecto para finalizar. Estados Unidos, em 1860, era a quarta potência industrial do planeta. Ela estava atrás da Grã-Bretanha, da França, e do que viria a ser depois a Alemanha. Tudo bem? Em 1860. Em 1894, ou seja, antes da virada do século XIX para o século XX, ela já se torna a principal potência industrial do mundo. Em 1894, então, de acordo com o Paul Kennedy e com o professor André Martin, os Estados Unidos se torna a principal potência industrial do mundo. Se no início da guerra, antes do início da guerra, em 1860, era a quarta potência industrial do planeta, a partir de 1894 vai se tornar a primeira força industrial do planeta. Então, a guerra civil norte-americana tem um aspecto muito importante nesse sentido. Tudo bem? Professor, qual a data é só que os Estados Unidos se tornam a principal potência industrial? 1894. 1894. Obrigado. Não, por nada, não seja por isso. Professor, o Partido Republicano era repudiado por quem? Pelos eleitores brancos do Sul, porque eles reconheciam o Partido Republicano como responsável pela libertação dos escravos. Só que aí, Ana, o Partido Republicano começa a modificar um pouco o seu comportamento, a sua postura, e depois ele vai começar a ter respaldo mais com os eleitores do Sul. Mas até 1970 ele era repudiado pelos eleitores do Sul, pelos Estados que faziam parte da confederação, os Estados que procuraram se tornar separados da União. Certo, Ana? Certo. Maravilha. Bom, pessoal, vamos assistir, então, o vídeo, pelo menos um pouquinho. Eu vou cortar um pouco do vídeo, porque o professor, que vocês também viram na aula passada, na aula retrasada sobre o Congresso de Viena, ele fala um pouco sobre a Revolução Francesa, depois ele faz um link com a Guerra Civil Norte-Americana, mas nós já vamos já para específico mais para a Guerra Civil Norte-Americana e vou adiantar um pouquinho. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao conteúdo da matéria, pessoal? Ficou bem explicado? Sim? Pessoal? Sim? Ah, então tá bom. Maravilha. Vou passar, então, o vídeo. Vamos lá. Vou adiantar um pouquinho, então, pessoal, só enquanto vai abrindo aqui o vídeo. Tá um pouco lento, né? Abriu. Maravilha. Vamos lá. Vamos assistir um pouquinho, então, pessoal. Deixa eu ligar aqui. E a volta da alta burguesia. Se a gente considerasse que o processo revolucionário tinha como objetivo levar a burguesia mais para o norte-americano da influência europeia. Quando eu digo influência, você está falando da Portugal, Espanha, esses países que tinham colônias aqui. Então, quando você fala, por exemplo, da independência brasileira, a independência brasileira, em grande parte, ela vai receber apoio dos Estados Unidos. Por que o que representa a independência brasileira? Seria um país dentro da América se tornando independente de um país europeu. A doutrina Mouro fala, a América para os americanos é excluindo a América para os europeus. Então, esse momento inicial é interessantíssimo. Avançando um pouco mais, você tem o chamado destino manifesto, que vai servir de justificativa para o maior controle e expansionismo dentro da América por parte dos Estados Unidos. É dentro da lógica do destino manifesto que você tem o conhecimento da chamada marcha para o oeste. Essa marcha para o oeste tem que criar condições para esses colonos avançarem em direção à costa do Pacífico. Vocês devem lembrar, ou o pai de vocês deve ter assistido, talvez o avô, filmes de faroeste que eram muito comuns. Eu assistia sempre, quer dizer, meu pai assistia sempre e eu até hoje assisto para lembrar um pouco dele. Esses filmes contam exatamente essa aventura dos colonos que saíam procurando locais para construir os seus ranchos, fazer uma nova vida, em alguns casos buscar ouro, mas eles tinham um desafio enfrentar os indígenas. Então, o que se fazia? Eles iam montando, os Estados Unidos, o governo, ia montando fortes para garantir a segurança desses colonos. Porque existia um objetivo. Qual era o objetivo? Avançar em direção à oeste. Queriam alcançar o Pacífico. Essa lógica de alcançar o Pacífico, dois mares, duas costas, está muito ligada a questões políticas também. Era muito comum as discussões geopolíticas do século XIX, entre elas um rapaz chamado, um americano, chamado Alfred Mahan, no século XIX, que tinha umas discussões interessantíssimas. Parecia Pink Cérebro, como podemos dominar o mundo. Então, tinham várias. Uma delas era o do Alfred Mahan, que ficava discutindo como que um país deve, o que o país deve fazer para dominar o mundo. E, depois de muita discussão, ele chega à conclusão, claro, vamos fazer análises históricas, ele vai chegar à conclusão de que para dominar o mundo precisa dominar os mares. Não é à toa que os Estados Unidos, a partir daí, ele vai desenvolver uma marinha poderosíssima. Até hoje, a marinha americana é mais importante até mesmo do que, vamos dizer, o exército. Quando você quer falar de uma força de elite americana, você fala em quem? Exército? Você fala em quem? Marines. Exatamente. Esse elemento é importantíssimo, esse desenvolvimento. Então, se você é a marinha, é importante, se é importante você dominar os mares, não basta você estar no Atlântico, tem que estar também no Pacífico. Então, tem esse elemento também de dominar as duas costas. E, para isso, incentivo a marcha para o Oeste. Com isso, nós temos a ampliação da agricultura, a produção de carne. Gente, pessoas vão ficar riquíssimas apenas a partir da produção de carne de gado. A produção leiteira, a formação de cidades espalhando-se por todo o território, tudo isso é fruto dessa marcha para o Oeste, que vai redesenhar a paisagem e o mapa dos Estados Unidos. Um dos grandes problemas que os Estados Unidos enfrentavam até o início do século XIX, ainda era o receio em relação à Inglaterra. Tivemos, inclusive, uma segunda guerra de independência. Após isso, tínhamos um outro problema, uma divisão. O Norte era basicamente anti-escravista. Não é questão de você não ter escravo, é de você ser contra a escravidão, enquanto o Sul defensor do escravismo. e isso apontava para um atrito e ia haver um atrito entre os dois lados. Em 1820, eles resolveram assinar um documento para evitar guerras. Esse documento ficou conhecido como Compromisso do Missouri. Qual é o objetivo do documento? Reconhecer o direito do Estado de ter escravos ou de não ser escravos. Ele vai escolher. Esse era um compromisso que buscava o quê? Buscava acalmar os ânimos para que os Estados Unidos não vivessem um conflito bélico, uma guerra civil. Ninguém queria isso. Será que dá certo isso? Bom, eu diria que dura 40 anos. Ser bem preciso 41. Por quê? Você tem o crescimento populacional do Norte. Eles tinham lá umas contas que eles faziam em relação à cidadania e voto, população, número de escravos para cada um, um eleitor, para cada um cidadão. Bom, mas o que acontece é que o Norte vai ganhando participação política. E quando o Norte começa a ganhar participação política, ele consegue ter mais representantes no Congresso americano. E com o tempo, finalmente, eles acabam elegendo um presidente. Então, nós temos eleito um presidente americano chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fala uma frase muito interessante que não é dele. Ele copiou. Ele dizia assim, um reino levantado contra si mesmo não subsistirá. E sabem quem falou essa frase? Essa frase é uma frase de Jesus. Quando vão acusar ele de expulsar Beuzebú, demônio, em nome de Beuzebú, ele explica que não dá porque um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Por que o Abraham Lincoln usou essa frase? Ele está falando que está na hora de resolver definitivamente o problema da escravidão. Não dá para ter uma parte dos Estados Unidos defendendo a escravidão tendo escravos e a outra não tendo. e aí você tem a decisão e a votação da criação de uma lei de uma emenda na Constituição na verdade acabando com a escravidão. Pronto. Quando isso acontece os Estados do Sul a maioria dos Estados do Sul vão ficar insatisfeitos não aceitam de jeito nenhum. E aí qual é o resultado disso? Eles começam a se decidir pela secessão. lembram? Lá no início da aula bem no início antes de falar da França nós explicamos o que é secessão. Agora vamos ver se vocês lembram. Secessão o que é secessão? Isso não mas você voltou o vídeo lá não pode bom secessão é quando um dos entes federados ou um ente confederado sai numa confederação isso é possível isso é legal numa federação não então é óbvio o que deve acontecer quando numa federação um Estado sai ou seja pratica a secessão os demais Estados que formam a união devem se unir já estão unidos né levantar-se contra o outro e buscar vem você não pode sair é exatamente isso que acontece então nesse momento nós vamos ter a mais terrível que mortífera guerra da qual os Estados Unidos participaram sim quando eu digo mais mortífera a guerra que mais matou americano vocês vão falar não Arão Arão pô está precisando estudar a guerra que mais matou americano foi a guerra do Vietnã a guerra civil americana matou mais ou menos arredondando dez vezes mais do que a do Vietnã calcula-se a do Vietnã entre 57 e 60 mil mortos soldados americanos os números da guerra civil americana não são precisos mas passam de 600 mil também pensem comigo todo tiro que acertava o alvo matava um americano era uma guerra civil quando você olha o mapa aqui fica muito legal para você perceber por isso que você lembra que eu falei assim não foram todos os estados do sul você vai observar aqui três quatro estados do sul que são escravistas eles são escravistas mas eles não se desligaram da união então ficaram ali acabaram tendo que lutar contra olha só que interessante tiveram que lutar contra os estados do sul esses são os estados do norte que são anti-escravistas esse aqui é escravista mas não se desligou tá então não foram todos os estados do sul foram boa boa parte dos estados do sul que participou a maioria né que participou dessa guerra que no final acaba sendo derrotada e a derrota vai ter consequências trágicas para a história americana essas consequências elas vão levar a uma rivalidade rivalidade é essa que a união vai precisar colocar tropas no sul para garantir o cumprimento da lei porque a partir daquele momento o negro não era mais escravo o negro era um cidadão tinha direitos como garantir isso no sul os negros estavam no sul tinha que ter tropas para garantir porque a população do sul que era escravista que era racista não aceitava esses direitos então você tinha que ter tropas mais tarde vai ter uma eleição que vai ficar empatada entre um candidato do sul e do norte e isso vai gerar empatada diferença mínima de votos então não se aceita se confirma não se aceita aí depois tem um acordo o acordo é que eles aceitam a vitória do nortista desde que as tropas que estavam no sul garantindo o direito dos negros fossem retiradas olha só a situação aí o que vai acontecer as tropas vão sair e aí vocês imaginam o que acontece com os negros no sul vocês vão continuar tendo direitos né o que eles acham nesse momento também é importante uma lei chamada Homestead Act e quando eu falo nessa lei normalmente ela aparece em questões já vi várias questões assim quando ela aparece ela cobra um outro conhecimento então eu vou ter que falar para vocês agora que é a chamada lei de terras tá o que seria isso bom a lei de terras é do Brasil é de 1850 né essa lei Homestead Act ela pregava a divisão de terras a questão fundiária nos Estados Unidos e ela vai marcar a ideia de posse você pode ter posse daquela terra sem problema você está indo para o interior você cercou aquela terra aquela terra ela deve ter um tamanho mais ou menos de uma propriedade média não é uma grande propriedade nem uma pequena propriedade uma propriedade média então você vai ter uma divisão de terras nos Estados Unidos nesse momento marcado por propriedades médias quando você olha a história americana isso vai estar presente eu gosto muito de lembrar não sei se vocês lembram de um de um seriado americano chamado Smallville quando era super homem adolescente aquela casa dele ali onde ele morava com a sua família é o modelo do que eu estou falando de propriedade que vai ser a marca da divisão de terras nos Estados Unidos o que quer dizer isso? a divisão de terras nos Estados Unidos não acabou sendo organizada pelo chamado latifúndio hoje até começa a acontecer isso começa não já começa eu tenho um tempo que eu começo mas lá essa lei não criou isso aqui nesse mesmo momento nós temos a lei de terra que é de 1850 que proíbe a posse de terras você precisava indenizar o Estado como nós tínhamos pessoas muito pobres e escravos que estavam sendo libertos de forma lenta essa galera nunca vai ter acesso então quem tem dinheiro vai comprar terras de tamanho que quiser então você vai estar enquanto a lei de terras no Brasil ela incentiva o latifúndio a Homestead Act ela incentivava o que? a média propriedade isso é um ponto interessante nessa comparação porque sempre aparecem questões dificilmente aparecem Homestead Act sozinho vai aparecer sempre pedindo essa comparação num texto ou do próprio conhecimento entre pessoal bem interessante o vídeo o que vocês gostaram pelo menos desse trecho esse vídeo está disponível também no mundo depois vocês podem acessá-lo assistindo na completude mas achei interessante encerrar com essa parte de como que no Brasil e nos Estados Unidos houve uma distinção em relação em relação à atuação no governo e aqui favoreceu o latifúndio a monocultura lá não médias propriedades e possibilitou de maior número de pessoas terem acesso de terem acesso às terras eu também gosto muito desses vídeos desse professor são bem interessantes ele é bem didático bom pessoal vou encerrar a gravação agora em seguida caso vocês tenham alguma dúvida mas eu gostaria de agradecer vocês novamente para essa terceira aula espero que vocês tenham gostado que eu tenha explicado bem a visão sociológica a visão geopolítica dado as consequências os fatores e complementar com esses vídeos espero que esteja em um bom nível no nosso encontro de hoje vou encerrar então a gravação novamente muito obrigado a gravação